Música Seja bem-vindo para esse primeiro CFO do ano 2018 É um trabalho que eu vou usando A servida de Deus vem se realizando E é um trabalho que veio praticar Vamos fazer esse trabalho até a vinda de Jesus Esse trabalho, semelhante a esse trabalho Nós temos na região de Kassai E no meio de fevereiro Se assim Deus nos permitir Ela também se iniciará Na região de Saitamaquem O centro de Saitamaquem também Esse trabalho, ele tem o implico De trazer a orientação para os obreiros E para a igreja do Senhor Jesus Cristo Dos perigos que nos rodeiam Dos perigos que cerca a família O Ministério do Obrego Esse trabalho, queridos irmãos Ela trouxe resultados maravilhosos para nós Ao final, ao final, alguns cultos Alguns CFOs, alguns trabalhos Alguns obreiros nos procuraram E falaram como Deus havia falado com ele Como Deus havia impactado a vida E amados irmãos E nós já fazemos esse trabalho aqui Já há mais de 10 anos Há 10 anos Nós fazemos o CFO É uma visão Não é regra para todo o ministério Mas é uma visão que Deus deu para esse ministério Alguns outros trabalhos aqui no Japão Que são amigos meus Passores amigos meus Eu falei Irmão, faz o CFO aí, companheiro Aqui o CFO está abenço Ele fez o CFO E o negócio não foi para frente nada O CFO foi para a BINESTRAL O BINESTRAL não deu certo Foi para a BINESTRAL Então, aí eu perdi uma força do CFO Então vejo que essa visão Ela é local Ela não é regra para todos É uma visão para esse ministério Para esse trabalho E para isso, queridos Nós temos preparado os estudos Preparado pastores Combinado pastores Para trazer uma palavra para o vosso coração Que eu quero falar exatamente Daquilo que nos rodeia O perigo que nos cercam O perigo que rodeia a vida De todos aqueles que fazem a obra do Senhor Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Salmo Capítulo 73 É uma história conhecida por muitos A história De um músico chamado Azaf E vamos ler três primeiros versículos Desse capítulo Que diz Verdadeiramente Como é Deus para o Israel Para o vosso limpo de coração Quanto a mim Os meus pés quase se desviaram Pouco faltou Para escorregar-se os meus passos Pois eu tive inveja do sorbeiro Ao ver a prosperidade do Senhor Amém O livro dos salmos Contém 150 capítulos E foi escrito Por vários cantores Músicos Patriarca com Moisés Rei como Davi E Davi Ele compôs 73 salmos Coréia e seus filhos Coréia e seus filhos Compuseram 11 salmos Azaf Foi O segundo maior salmista Depois de Davi Que compôs 12 salmos Salmos de número 50 Salmos de número 73 A 83 Azaf era da tribo de Levi Primeira cônca 639 a 93 E a tribo de Levi Não recebeu Terra como herança Porque a maior herança Da tribo de Levi Era o próprio Senhor De Israel Deus o é Capítulo 13 Versículo 33 No livro de números Capítulo 3 Versículos 5 e 6 O Senhor Disse a Moisés Deus ele se reporta a Moisés E diz Moisés Mande chamar a tribo de Levi E apresente-o ao sacerdote Arão Para auxiliar-o Auxiliar-os Versículo 7 Eles cuidarão das obrigações Próprias Da teita do encontro E fazendo o serviço de tabernáculo Para Arão E para toda a comunidade O serviço de Levi Era prestar serviço para sal Eles montavam a tenda Eles Eles Tiravam a tenda Transportavam a tenda Era os trabalhos dos levitas Levita não era o sacerdote Levita Estava a serviço do sacerdócio Ele era a mão de obra E estava a serviço do sacerdote E também de toda a comunidade Números capítulo 3 Versículo 11 e 12 Diz Diz-se o Senhor Mais uma vez a Moisés Eu mesmo escolho os levitas Entre os israelitas Em lugar Em lugar do primeiro filho De cada mulher israelita Os levitas são Meu Diz o Senhor Os exércitos Durante o reinado de Davi Em 1077 a 1038 a.C. Azaf foi um dos cantores e tocadores símbolos Quando ao rei Davi Quando ele transportava a Arca da Aliança Da casa de Obededon Para o lugar em que ele havia preparado Davi separou Azaf como chefe Como chefe dos músculos Azaf como segundo Jeruel como terceiro Para louvar e celebrar o Senhor Pelo de Israel Aleluia Primeiras fontes capítulo 16 Versículo de número 17 Azaf era um homem de Deus Que tinha muita comunhão com o Senhor Com o Deus verdadeiro E nós devemos entender Que Azaf além de tocador Além de cantor Compositor Ele também foi tido como profeta Em 2ª Crônicas Capítulo 29 Versículo 39 Diz assim Então rei Zequias E os maiorais E os maiorais Aos levitas Que louvassem ao Senhor Com a palavra de Davi E de Azaf o vidente Antigo testamento Todo aquilo que levavam O título Dividente Ele era profeta Então Azaf além de cantor Além de compositor Além de músculo Ele também era profeta E ele como chefe Dos levitas Ele tinha que fazer um trabalho Com muita excelência E nós vemos isso Em 1ª Crônicas Capítulo 53 Versículo 5 Que Azaf Tinha Estava Tinha que coordenar Quase 4 mil Instrumentos 4 mil Bordeiros E 4 mil A que eles louvavam o Senhor E tudo isso Estava sobre A administração Desse homem Chamado Azaf Azaf Era um grande Homem de Deus Ele estava Em pleno Exercício Da sua chamada Ministerial Cumprindo com excelência O trabalho No templo O Senhor Era um homem Que gozava De grande confiança No rei Davi Ele tinha Uma excelente Administração Uma vida Exemplar Uma vida Inrepreensível Ninguém Pode dizer Numa palavra Contra a vida Desse homem Chamado Azaf Nenhuma Acusação For dada Na vida Lapidada Desse homem Chamado Azaf Mas o que me chama Atenção É quando eu chego No verso De número 2 Que diz Os meus pés Quase se desviaram E pouco Me faltou Para que escorregasse Os meus pés Se nós Ficarmos No verso 2 As interrupções Chegarão Para nós O que aconteceu Azaf O que aconteceu Nesse grande Homem de Deus Este homem Que foi chamado Pelo Senhor Este homem Que era de plena Confiança Do rei Davi Este homem Que estava Coordenando Muitas pessoas Estava coordenando Muita gente O que aconteceu Na vida Neste homem Chamado Azaf A resposta Está no verso Número 3 Que diz Pois eu tive Inveja Do sorbeiro Ao ver A prosperidade Dos índios Meus queridos Irmãos Este é o problema Que Azaf Estava passando Ele Estava tendo Inveja E vendo A prosperidade Do sorbeiro E vendo A prosperidade Dos índios Mas amado Nesta manhã Eu não quero falar A respeito Da inveja De Azaf Tampou Da prosperidade Dos avarentos E dos índios Mas eu quero me limitar A minha fala Nesta noite E a primeira É A olhar A vida De Azaf Este homem De Deus Este homem Que estava A serviço Do Senhor E quando Ele Permita Que a inveja Cria raiz No seu coração E através Dessa inveja Nasce A sua vontade E o seu desejo E ela Ela se aponta E ela se aponta Esse desejo Para a vida Daqueles que Viviam Próximo Em uma terra Na vida Dos ímpios Ele olhou A prosperidade A inveja Entrou O desejo Chegou E a partir Desse desejo A partir Dessa vontade Né Este homem Azaf Ele começou A desprezar Algumas coisas E eu quero falar Exatamente aí O primeiro é Azaf desejou Aquilo que não tinha E desprezou Aquilo que ele tinha Esse será O primeiro tema Que eu quero abordar Nesta manhã O salmista Estava doente No corpo E no coração Versículo 21 Assim O meu coração Se azedou E sinto Picada No meus rins Azaf Via Os ímpios A sua prosperidade E teve inveja Ao invejar Nasceu O desejo E passa A desejar Aquilo que não tinha Assim Desprezando Aquilo que já tinha Recebido De Deus Meus amados irmãos Uma das situações Em que Muitas pessoas Que estão No ministério Ele passa O desejo Nasce no coração Do ser humano A vontade Chega Mas ele precisa Ser equilibrado Essa vontade Esse desejo Junto A palavra De Deus Porque se eu quiser Se eu quiser Algo Para a minha vida Se eu quiser Algo Para a minha família Esse algo Que eu desejo Ele vai Desprezar Tudo aquilo Que Deus já me deu Então Não é de Deus Não proveito O Senhor Nós precisamos Nós precisamos Muito cuidado Com essa Realidade Porque ao longo Desses 25 anos Eu já vi Obreiros Eu já vi Irmãos Irmãs Coordenadores Do departamento Pessoas que Almejaram Aquilo que ele Não tinha Almejaram Aquilo que ele Não possuía Negligenciando Aquilo que Deus Já havia Dado para ele Entregado Para ele Meus amados E queridos Irmãos Nesse século Em que nós Estamos vivendo O ser humano Ele está Vivenciando Um momento Em que todos Querem ter desejo De eu me ter alguma coisa É o momento Do consumismo Todos querem Todos almejam De eu me ver Se atoram em dívida Mas que até Faz prestações De vários ramos Mas eles Querem ter isso Nós devemos Terminar Irmãos Em 2 Reis Capítulo 5 Narra A história De um homem De um jovem Chamado Geazim Moço Do profeta Eliseu E todo mundo Conhece A história De quando Naam Ele foi Buscar a cura E enviaram Esse homem Para São Maria Onde morava O profeta Eliseu Chegando lá O profeta Nem falou Com Naam Mas mandou Recado Através de Geazim Dizendo Desse homem Que pudesse Meclar No Rio Jordão Naam Obtendo A cura A sua pele Fica como Uma de uma Criança Com coração Grato Ele volta Normalmente Para São Maria Para tentar Recompensar O homem O homem De Deus E quando Esse homem Naam Chega Esse profeta Simplesmente Não quis Nada Desse homem Nada Nem ouro Nem vestimentas Cara Simplesmente Não quis Nada E ao Naam Ao querer Retornar Para a sua Terra Geazim No capítulo 5 De 2ª Reis Versículo 20 Então Geazim Sérgio Eliseu Este homem De Deus Disse Como vive O Senhor Eu irei Atrás De nada Para arrancar Dele Alguma Coisa E saiu Geazim Ao encalce Naam Meus amados Irmãos Faltava Alguma Coisa Para Geazim Não Geazim Estava Passando Fome Não Quem Era Geazim Geazim Ele Era um Moço Privilegiado Por que Privilegiado Porque Geazim Ele Tinha Acesso Ao Homem De Deus No momento Que ele Quisesse Além Desse Privilégio Geazim Também Poderia Falar Com Pessoas Importantíssimo Como O Capitão Naam Para Falar Capitão Naam Não Era Qualquer Um Era Só Pessoa Da elite E Não Somente Isso A Bíblia Nalgava Uma Uma Posição Privilegiada Mas Quando Ele Viu Naam Saindo Com Aquele Tesouro Com Aquele Ouro Com Toda A Riqueza Ele Desejou Aquilo Que ele Não Tinha Desprezando Aquilo Que ele Já Tinha O que Ele Tinha A Presença De Deus Irmãos O que Ele Tinha Ele Tinha Um Professor Extraordinário Que O Profeta De Neus O Profeta De Neus O Priveste Tinha Amados Irmãos Sempre Eu digo Para De Azir Estar Do Lado Do Homem De Deus Tudo Que Fizesse Para O Homem De Deus Que Geazim Talvez Recebia Estava Sobre Ali Aleluia Sobre As Condições Geazim Recebia Tudo Isso Também Como Privilegio Era Um Jovem Privilegiado Mas A partir Do Comento Ele Desejou Aquilo Que Não Tinha Ele Desprezou Aquilo Que Ele Já Tinha Meus Amados Irmãos Quando Azaf Ele Olha Para Os Ímpios Olha Para Os Avalentos E Vem Ouvir A Próspera Desses Homens Ele Teve Desejos E Vontade Estar Naquela Posição De Receber Aquilo Que Ele Não Tinha E Quando Ele Cita Essas Palavras Diz Ele Olhando A Prosperidade O Desejo Cresceu Os Presidentes Paz Escorregaram Pouco Me Faltou Para Que O Perder Escorregasse Meus Amados Irmãos Você Não Vê Nesse Texto Que Gerazi Ele Estava Desejando Aquilo Que Não Tinha Ele Estava Desprezando Aquilo Que Deus Havia Entregado Para Ele A Bíblia Diz Para Nós Que Os Levitas Diz O Senhor Moisés Eles São Meus Ele Diz Para Moisés Moisés Chame A tribo De Levi Convoque-os Para Mim E Leve Eles Para O Sacerdote E Diga Para Eles Servir O Sacerdócio Servir Ao Templo E Também Ao Povo Eles Não Tinham Terras Eles Não Tinham Possessão Eles Tinham A Presença De Deus Ninguém Poderia Levar A Arca Da Aliança A Dos Seus Levitas Só Os Levitas Poderiam Levar A Arca Aliança Que Representava A Presença Do Senhor E Digo Mais Amados Irmãos Os Levitas Eles Viviam Todíssimos Da Comunicação Ele Era Sustentado Pela Oferta Os Dismos Da Comunicação E Tudo Isto Azaf Despesou Ao Desergar Aquilo Que Não Tinha Meus Amados Irmãos Olha o Pelique No Cerco Ao Pelique Roda O Ministério Ao Pelique Roda Também A Nossa Própria Família Porque Quando Uma Pessoa Ele Cai Na Loucura E Comete Uma Loucura De Anutério Esse Adútero Ele Está Desprezando Aquilo Que Ele Tem Aquilo Que Ele Possui Quando O Filho Despreza Seu Pai Briga Com Seu Pai E Vai Buscar O Pai Lá Fora Esse Filho Está Desprezando Aquilo Que Deus Deu Para Ele Aquilo Que Ele Tem Na Tua Casa O Que Eu Quero Com É Parar De Olhar Para A Vida Dos Ípios E Olhar Um Pouco Mais Naquilo Que Deus Deu Para Você Aquilo Que Deus Me Entregou Nas Tuas Mãos Aleluia Aleluia Eu Louro Deus Para Vim Pastor Devaldo Na Introdução Desse Desse Trabalho Ele Falou Com Muita Propriedade A Questão Da Submissão E Essa E Essa Palavra Teve Interesse Com Certeza Há Endereço Há Endereço Eu Disse Lá No Estado Sergipe Aracaju No Simpósio De Missões Há Mais De 600 Coordenador De Missões Do Estado Sergipe Eu Disse Uma Palavra Disse Irmãos Pastor Não Se Apoia Na Igreja Porque A Igreja Não É Do Pastor Eu Só Posso Me Apoiar Eu Posso Eu Só Posso Me Depussar Na Que É Meu E A Igreja Não É Minha A Igreja É Do Senhor Eu Não Comprei Igreja Mas Jesus Comprou Com Teu Sangre Precioso O Único Element Que Está Sobre Meu Poder Foi O Ministério Que Deus Me Deu E No Ministério Que Deus Me Deu Eu Posso Me Debrussar Eu Posso Me Apoiar Mas Para Isto Eu Preciso Me Eu Preciso Ser Laptado Pela Palavra Eu Preciso Que A Palavra Me Esmere A Minha Vida Aleluia Eu Preciso Investir No Conhecimento Da Palavra De Deus Por Que Deus Me Deu E E Ele Terminado Eu Preciso Investir Nela Investir No Ministério Que Deus Me Deu Deus Investirá Na Sua Igreja Eu Investir Na Sua Igreja Deus Investir No Meu Ministério E Deus Investir Na Igreja Dele Novato Seja o nome De Jesus Aleluia Mas Eu Não Posso Desprezar Aquilo que Deus me deu Aquilo que Deus me entregou Eu não posso desprezar Aquilo que Deus confiou Aquilo que Deus ortogou Telegou Eu não posso que irmãos desprezar olhando para lá fora Eu não posso olhar ver a vida dos cantores jogadores futer mal os seus carros os seus apartamentos a sua vida de luxo e trocar com aquilo que Deus me deu Seria uma loucura Seria uma loucura Falta nem tempo que irmão de falar aqui a respeito da vida do bom Israel quando saiu do Egito quantos desarmamentos Falta nem tempo falar de Judas Cariote um homem que andou com Jesus um homem que serviu a Jesus e lá na frente trocou as coisas falta um tempo mas fica aí Asaf desprezou desejou aquilo que não tinha e desprezou aquilo que já tinha o segundo ponto que eu quero abordar para vocês olhando para a vida de Asaf no verso de número 3 diz assim pois eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dozinho Asaf desprezou a sua chamada desejando ter uma vida semelhante ao de fora você crê que Deus chamou você para fazer algo aqui você acredita que Deus te chamou para a excelência do ministério sim eu creio eu creio não troque a tua posição de diácono não troque a sua posição de cooperador não troque a sua posição de membro da igreja por nada lá fora porque é inferior é inferior meus queridos irmãos às vezes nós pensamos meu Deus olha ser pastor é uma bênção olha ser presbítero é uma bênção ser diácono é uma bênção mas eu quero dizer para você ser membro também é uma bênção e digo mais para você se existe diácono na igreja é para ser membro se existe por espírito na igreja é para auxiliar o pastor que serve membro e se existe evangelista e pastor na igreja não é para ser servido mas é pastor e evangelista também tem que servir a igreja aleluia aleluia então amados irmãos você que é membro não está no patamar menor não na realidade parece que é um triângulo dizendo membro cooperador diácono presbítero evangelista e pastor na realidade esse triângulo está de cabeça para baixo o pastor está lá embaixo aí vem o evangelista em cima de todos nós está a igreja de Jesus aleluia e o pastor e o evangelista e o presbítero tem que se lapidar lá em casa ele tem que orar tem que jejuar tem que preparar a palavra porque pastor porque a noite eu vou dar comida para os membros da igreja a noite eles vão comer a comida nova eu vou comer a comida fresca louvado seja o nome de Jesus mas não despreze a tua chamada não despreze a que Deus confiou em tuas mãos quantos pastores irmãos trocaram a sua chamada por outras coisas eu conheço o pastor em outro país mas quando nós conversávamos ele começou um trabalho pequeno e uma vez ele veio falar para mim pastor a minha empresa me convidou para ir para tal país fazer o trabalho deles eu falei pode ser a resposta que eu não quero porque eu sou pastor então eu repanho sobre o meu cuidado eu falei isso é um sonho isso é mesmo para vocês passando alguns anos a empresa veio conversar com o menino que a oferta foi grande viver no exterior a busca da empresa era um salário de balançar o coração este homem que dizia que ser pastor estava cível de qualquer coisa o seu coração foi merecido pela necessidade que ele tinha aceitou entregou a igreja e foi para aquele país trabalhado que pensava trabalhado que pensava quando eu vejo situações como esta o meu coração se entristece porque verdadeiramente a seada é grande mas são poucos os sentidos são poucos que se lancem na obra do Senhor são poucos que tem que tem convicção da tua chamada são poucos que almejam a fazer algo para o nosso bendito eterno Deus são muito poucos e por ser pouco permitam ler aqui para vocês o que eu li ontem no culto de missões eu faço parte aqui em Japão eu faço parte do do Sename Secretaria Nacional de Missões e eu represento o Sename aqui no Japão é um órgão oficial da Assembleia de Deus e nós temos ali um WhatsApp um grupo fechado só de coordenador de missões mas esses coordenadores não são coordenador de igreja eles são coordenadores do departamento do de convenções do Brasil só de convenções não é de igreja só de convenções e o pastor Saulo Toledório meu amigo ele diz alô eu quero que você faça parte desse grupo eu quero que você faça parte dos nossos representantes do Sename aí no Japão eu quero que você faça parte tudo bem e dentro desse grupo do WhatsApp um pastor ele postou algo muito interessante que diz assim 20% 20% dos cristãos não assiste mais de dois cultos mensais 25% admitem que nunca oram espontaneamente 35% admitem que nunca levem a vida toda 40% admitem que contribuem 40% admitem que não contribuem com o dízimo e oferta na igreja 60% nunca contribuíram para missões 70% nunca assumem responsabilidade nenhuma dentro da igreja 85% nunca convidou ninguém para ir à igreja 95% nunca ganharam alguém para Jesus e o interessante em tudo isso é que 100% dos entrevistados esperam ir para o céu é triste é triste é triste tivemos hoje um culto de missões pastor Renato Pereira trouxe a palavra de Deus que palavra uma palavra vindo do coração de Deus para o nosso coração um apelo duas pessoas na fé eu esperava que viesse toda a igreja porque era para Deus encher-los para ganhar alma para Jesus eram todos se eu me decepcionei irmãos se eu me decepcionei imagine que temos Deus eu disse para a igreja irmão se o apelo fosse para ter um carro novo se o apelo fosse para ter uma casa nova se o apelo fosse para que você fosse abençoado por Deus se o apelo falou quantos querem viver aqui para frente Deus vai te abençoar Deus vai te prosperar irmão muita gente deveria sabe o que se prova irmãos nós estamos dentro da igreja mas por aquilo que nos interessa nós estamos dentro da igreja só olhando aquilo que nos interessa aquilo que não nos interessa não importa para mim aquilo que não me interessa eu também não vou atrás eu não vou me manifestar porque eu só quero aquilo que faz bem para mim eu só quero aquilo que faz bem para mim meus amados irmãos em nome de Jesus não toque a tua chamada Deus me chamou Deus me derrubou Deus não pode te tocar a tua chamada por nenhuma posição na fora por nada que eu defesa você na fora não faça isso irmãos não faça isso Senhor Timóteo capítulo 4 versículo 10 diz porque Deus me abandonou amando o presente cedo e foi para a testa única com o pleno do apóstolo Paulo que já estava servindo homem externo parecia até então que tudo ia bem Deus contribuindo com Paulo a evangelização o crescimento da igreja parece que tudo estava normal até que o momento Deus me disse Paulo eu não vou mais eu quero ter que intenção única intenção única irmãos era uma cidade província era uma cidade mergulhada no pecado era uma cidade em que o pecado era uma carnificina terrível e este homem chamado Demas ele abandonou Paulo parece que a a vida ministerial foi interrompida de uma forma bruta em que Paulo ele diz assim que Demas me abandonou Paulo não disse que Demas deixou que Demas desviou que Demas me abandonou parecia que estava num curso e foi cortado de uma forma repentina você não crê queridos irmãos ou se você conhece alguma pessoa que exercia o trabalho na igreja e trocou com qualquer posição aí fora qualquer estátua aí fora em nome de Jesus que Deus nos cubra com Deus que Deus nos leve desse laço de salarás meus amados olha versículo 4 quando ele olha a vida desse exemplo ele diz porque não há perdo na sua morte mas fim está em sua força ele olha para a vida desses ímpios e vê que ele não parece que não fica doente ele está com todo o vigor com toda a força e olha que ele está firme não padece mais de problemas necessidade e quando ele olha isso Azaf olha a despreocupação de fora e despreza o cuidado de Deus na vida dele segundo a versão de Azaf os ricos arrogantes além de viver uma vida abastada parecia que não tinha preocupações nem sofrimento e o salmista estava completamente ou redondamente errado pensando dessa forma em 13 aço capítulo 9 versículo 2 tudo sucede igualmente a todos os mesmos sucede ao justo e ao ímpio ao bom e ao puro como ao impuro assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica assim ao bom como ao pecador ao que jura como que aquele que não tem juramento tudo sucede igualmente para todos 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 mas quando a Azaf ele olha isso olha a qualidade de vida deles este homem despreza o cuidado que Deus tem com ele eu vou dizer algo para você que vem irmãos você não está vendo mas Deus está cuidando de você você não está observando mas Deus cuida da tua família aleluia Jesus abastou mas o meu filho está muito desobediente mas Deus está de olho nele porque se Deus não estivesse olhando ele obviamente o seu filho estava em um estado muito pior do que este Deus está de olho uma missionária chegou para mim em uma dessas conferências e ela disse pastor missionário eu estou muito preocupado eu não sei o que será do meu dia de amanhã e ela está trabalhando no exterior eu disse para a irmã quanto tempo você está na obra missionária naquela época ela disse pastor eu estou dez anos no campo de missões deixa eu me fazer uma pergunta para você missionária durante esses dez anos que você esteve ali nesse campo missionário faltou alguma coisa para você ela disse nada pastor se durante dez anos eu disse para ela se durante dez anos Deus subiu todas as suas necessidades se durante dez anos Deus ele guardou e protegeu a tua vida porque Deus não fará nos anos seguintes perguntei a ela com certeza irmã se Deus nos dez anos cuidou de você ele continuará cuidando de você que seja mais dez ou vinte anos ou que seja trinta anos Deus vai cuidar de você ele não desamparar irmãos ele não nos deixa só muito pelo contrário nós é que deixamos Deus nós é que abandonamos Deus mas Deus nunca abandona ninguém Deus nunca deixa ninguém só a própria palavra de Deus nos promete que ele estaria conosco todos os dias não te deixarei nem te desampararei eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século aleluia glória por que se preocupar por que olhá-lo de fora e omejar por que olhar para a pessoa que embora seja um ímpio a sua vida vai bem e olhando essa situação desprezão cuidar de Deus em nossa vida desprezar o ser de Deus na nossa vida ah pastor sabe o que é é que estou passando por uma tribulação observe-se essa tribulação é para ensinar algo novo para você olha para a vida de Ana quem era Ana Ana foi a mulher que gerou o profeta Samuel essa mulher era estéril não podia dar filho o seu marido Elkana é bondoso para com ela e tentava cumprir essa falta na vida dela a ponto dela chegar a reclamar eu não tenho um filho de Elkana mas meu bem eu não sou melhor do que dez filhos eu não estou a porção dobrada na hora da oferta mas ela queria ter filho mas não aconteceu essa mulher parecia que estava se acomodando é acomodando eu não tenho filho mesmo eu sou estéril e Elkana dando aquele carrinho dobrado aquela tensão dobrada para Ana e Ana levando o seu ministério e a sua vida e Deus não sei falar não pode não pode Ana precisa sair do anonimato Ana precisa fazer algo extraordinário eu tenho uma promessa na vida de Ana eu tenho uma promessa do filho que vier de Ana não da penina mas de Ana aí Deus levanta a penina ministério da penina é irmãos sabe o que esse é ministério irmãos ministério penina não sei se você conhece alguém aí a bíblia diz pra nós que ela perturbava excessivamente excessivamente perturbava Ana todo encontro irmãos era uma avalanche de palavras aquela palavra que veio a desprezar é aquela palavra que vem querer se sepultar é aquela palavra que vem tocar vem querer colocar um ponto final na sua vida na sua carreira na tua chamada é aquela palavra miserável e aquela e aquela palavra de penina estava incomodando ela começou a se amar ela começou a se atribuar ela começou a se atribuir a sede é uma dela fazer algo no Deus algo que ela nunca tinha feito ela demorou um pouco mais na oração ela foi diante de Deus mas ela não tinha palavras Palmociando algumas palavras Mas ela demorou um pouco mais Em oração Ela ficou um pouco mais Amiga com essa Parecia que todos tinham ido embora Porque quando o profeta Ele é O sacerdote ele chega A vista somente ela, mais ninguém E quando aquele homem Ele observa aquela mulher Ele mal interpreta ela E diz ele Mulher, afasta tudo o rio Ele disse que aquela mulher Estava embriagada Aquela mulher estava alterada Pelo vinho, pelo álcool Amado, que decepção Um homem de Deus Fazendo uma análise errônea Uma análise Tão fora Que quando aquela mulher Ele olha para este homem Ele não ouve de ele não Ele estava com respeito Embora a acusação Fui errada Mas estava com respeito Eu não estou empregado Mas estou Muita tribunada Muita tribunada Amados Para que você olhe Para que você olhe Como Deus Ele cuida da sua vida Como Deus Ele está Sobre a tua vida E essa tribunação Chegou na tua vida Deus está me convidando Fica um pouco mais Glória Glória Se a Ana Se a Ana tivesse levantado Como todas as outras Se levantavam Com certeza Ela não tinha Ainda recebido A bênção de Deus Mas quando ela Fica um pouco mais Quando ela se queda Um pouco mais Como dizem no espanhol Quando ele Fica um pouco mais Aí Deus se revela a ela Aleluia Um milagre Acontece Provado seja O nome do Senhor Jesus Primeiro aspecto Do ciclo 7 Lance sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem Cuidado de vocês Mas Às vezes Somos surpreendidos Em ver algumas pessoas Duvidando Do cuidado De Deus Você quer alguém Alguém falar No momento Da adversidade Está desanimado Já ouviu Alguém Reclamar Onde está Deus No momento Da minha angústia Onde está Deus No momento Das minhas Provações Pois é Que irmãos Quando eles Falam essas palavras Eles têm Desprezado Aqui Que Deus Já fiz Na vida Ele O Deus Tem cuidado Na nossa vida Querida Ai Pastor Meu filho Desviou Fica tranquilo Irmãos Há momentos Que nós Temos que ficar De pouca Cavada Só falando Com Deus Lucas capítulo 15 Quando o filho Prova de Resolve Sair de casa O papai Não fez ali Um carnaval Não fez um carcel Não Saiu Mas a oração Do pai É Um dia Voltar Um dia Vai voltar E por interessante Quando aquele menino Sai de casa A sua saída Não foi Semeada Pelo pai A coisa Que acontece Na nossa vida Irmão Que não foi Semeada Por nós Não foi Semeada Pelos pais Não foi Semeada Pela família A coisa Que acontece Na nossa família Que é Acidente De trajeto Porque Conheço Filho do pastor Desviado Para pastor Mas por que Você foi um péssimo pai Nada disso Nada disso Excelente pai Excelente marido Excelente homem de Deus Pastor de igreja Mas o filho saiu O que é isso? O dia que você explicar Para mim Ou porque o filho pode Sair da sua casa Não pode dizer Para esse pastor Ou porque ele saiu Da sua casa Mas o dia que você não conseguir Interpregar esse texto Não julgue o pastor Não julgue O irmão Ou a irmã Não julgue isso Em nós Cuidado Cuidado Por quê? Porque Deus Está a cuidar De nós Deus está a cuidar De nossa família E nós não podemos Desprezar Esse cuidado De Deus Nós não podemos Desprezar Esse carinho De Deus Sobre a nossa vida Em nome De Jesus De Nazaré Aleluia Marcos capítulo 4 Narra para nós Uma história Em que Jesus e os seus discípulos Estavam No mar No mar da Galiléia Que era Na realidade Era um lagro Com 21 km de comprimento E 12 km de largura Mas A Bíblia diz para nós Que o vento Se levanta Uma tempestade Vivendo Se levanta A ponto Em que as ondas Cobriam barcos E a água Entrava no barco Enchia o barco Aqueles homens Os discípulos Que estavam lá Há pessoas Que conheciam O mar da Galiléia Com a palma Ela falou não Eles conheciam o barco Por que? Eles eram pescadores Homem que desconhecia Em marcasão Homem que conhecia O que era O mar da Galiléia Conhecia A tempestade Um homem Que conhecia Tudo Irmãos Mas Nem Toda experiência Em certos momentos Da nossa vida Dá resultado Dá resultado E aí o que aconteceu O povo aqui Se desesperou Porque o senhor Estava dormindo Na polpa Do bairro E ali Algumas tradições Dizem que ele estava Com uma almofada Com um travesseiro Estava dormindo Aí os discípulos Mestre Tu não te importa Quem moramos? Queridos Mais uma vez Agora no novo testamento Pessoas Duvidando Do cuidado De Deus Duvidando Das mãos De Deus Deus Levanta Acalma O vento Acalma A tempestade E diz Estão 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 Desprez Cuidado De Deus Se você Lê o salmo Do cento Versículo 20 Ou salmo 37 Versículo 18 E 19 Você vai Entender Um pouco Mais Dessa realidade Mas Vamos Para frente No verso De 13 Diz Assim Na verdade Em vão Tenho Purificado Meu coração Ela Veio A minhas Mãos A inocência Com efeito A inutilmente Concever O coração Puro Sabe Quando A pessoa Que está Amargurada Por uma situação Ele coloca Sua vida No altar De Deus Por uma situação Ora Jejua Santifica A vida Em pró Um determinado Problema Seja Infeminade Seja Uma solução De ministério Alguma coisa E tudo isso Não acontece É aquele momento Em que um pastor Uma mulher De Deus Um homem De Deus Ele ora Para Deus Curar Determinada Pessoa E Deus Não cura Vai E a pessoa Falece E quando Aquilo Aquilo que nós Quando nós Jejuamos Quando nós Nos purificamos Naquilo que nós Desejamos E aquilo Não acontece Aí Vem um sentimento Da pessoa Inutilmente Seria a Deus Inutilmente Purifiquei O meu coração Inutilmente Eu jejuei Reprovando O momento Da sua Santificação Tem pessoas Que quando ele faz Um jejum Três dias De jejum Quatro dias De jejum Ele jejua Tanto Para Deus Que ele Começa A confiar Piamente No jejum Ele confia No seu jejum Mas não confia No Deus Que resta No jejum Está voltado Jejuei Eu jejuei Deus Eu estou De jejum Eu estou De jejum E o jejum Vai abrir a porta Irmão Quem é da porta Não é jejum Irmão Quem é da porta É Jesus Aleluia Quem pula é Jesus Não é jejum Não é jejum Não é jejum Não Nós temos De saber Adivisar isso Irmãos No momento Em que nós Santificamos A nossa vida Para Deus Não é para Deus E compadecer A nossa vida E fazer exatamente O que nós queremos Quando nós Santificamos A nossa vida É dizendo Para Deus Me coloco No teu altar Eu faço A sua vontade E o teu efeito Assim na terra Como no céu No teu nome Aleluia Meus amados Irmãos Esse homem Chamado Asaf Quando ele olha Para a vida Dos ímpios E a prosperidade Desses homens Vê que parecia Que ele não tinha Preocupações Ele não tinha Dores No passado Por primações No passado Por dificuldade Ele chega E diz Olha Em vão Eu purifiquei Em vão Pra ver Minhas Inocência De hora Que diz Parece que Parece que Malaquias Não sei se Copiou as falas De Asaf Mas no texto Capítulo 3 De Malaquias 14 e 15 Diz a mesma coisa Assim diz o Senhor Vocês dizem Inútil servir a Deus O que ganhamos Quando obedecemos Aos seus preceitos E andemos lamentando Diante do Senhor Nos exércitos Pois Por isso Por isso Consideramos Felizes O arrogante Pois Tantos Prosperam Aos que Praticam Mal Como Escapam O ingleso Os que Definham Desafiam A Deus Olha Aonde Chegou O povo De Israel E Deus Usa o profeta Malaquias Para lançar Essas palavras Do rosto Daquilo que vizinho Olha Eu faço isso Para Deus Mas que ele andou Eu fiz isso Mas que ele andou Eu disse Bem Mas que ele andou Eu ganhei Mas que ele andou Eu que ele andou Tudo isso Meus amados Irmãos Não Não Desprezem Ou Aquilo que tu fizeste Para Deus Deus vai Recomeça Aleluia Deus vai Visitar Tudo ao seu tempo Deus Ele irá Fazer Para a glória Do teu Senhor Amém Azaf estava em crise Estava em crise Azaf estava no problema Estava no problema Azaf estava quase desviado Estava quase desviado Não é porque você É batizado no Espírito Santo Irmãos Ou porque tu ora muito Que você não Porque o mal Não lhe segue Mas tem que entender Irmãos Quando Jesus Ele resolveu Orar E jejuar Quarenta dias E quando Jesus Ele parou Aí Satanás Se apresentou Para ele Jesus foi tentado Depois de quarenta dias Ele nasceu Que jejuar Eu fico assim A mesma Um pouco Com uma certa Interrogação Um tempo atrás Quando se fala Das mulheres Encarna de fogo Das mulheres Que ora E quando aquela Mulher que ora Que jejua Quando bate o pé Na esquina Na outra esquina O diabo já está Saindo correndo O diabo não tem medo Que ora O diabo não tem medo É daquilo que jejua O diabo não tem medo É daquilo que submete A palavra de Deus A Bíblia diz assim Para nós Submetemos a Deus Registir o diabo Ele fugirá de volta Onde está o segredo? Nos submeter a Deus Aleluia E o que é submeter a Deus? Submeter A palavra do Senhor A Sáf Estava com um problema E por esse motivo Eu quero chamar a tua atenção Não é porque É isso ou aquilo Ou que tu faz Alguma coisa na igreja Que tu não estás A nos eventar Todos nós Podemos cair nesses erros Se a Sáf Caiu Quem sou eu? Perto de Sáf Quem sou eu? Um homem Escolhido pelo próprio Senhor Quem sou eu? Não sou nada Não sou nada Mas eu não quero chamar a tua atenção Mas eu pergunto pra você Ele entrou aonde? Até que entrou aonde? No santuário Mas peraí A Sáf Não prestar um serviço A Deus? Onde ele Em novos sinos E os cânticos Porventura Não era no santuário? É A Sáf A Sáf Não estava Próximamente Chegariamente No santuário Estava Mas nesse dia A Sáf Ele entende Que alguma coisa Precisava mudar Alguma coisa Tinha que ser Desenvolvida A vida Não podia Continuar Da mesma maneira Esse negócio De servir a Deus Servir o diabo Servir a Deus Servir o diabo Irmão Não existe Ou tu serve a Deus Ou tu serve o diabo Não tem nenhum termo Não Esse negócio De crente Pé no mundo Pé na igreja Isso é papo furado Irmãos O crente Que está com o pé No mundo Está com os dois Pés no mundo O crente Que está com os dois Pés dentro Da igreja Em nome de Jesus É a história Daquele mundo Irmãos Quando o camarada Estava em cima Do mundo Aqui está o lado O crente E aqui está o lado O diabo Os demônios E aqui Os crentes Desca aí Rapaz Desca aí Vem pra cá Jesus se ama Vem pra cá E ele olhava Para os diabos Demônios Ninguém se manifestava Ninguém dizia nada E ele dizia assim Olha Pô Satanás Você Olha aqui os lados Crentes Dizendo que Jesus Me ama E faz um apelo Para me descer Do muro E você não vai falar nada Não E Satanás Pai que não Vou falar É que esse muro Foi difícil É Irmãos Você vai ficar Não existe Outro bem Serve a Deus Outro bem Serve o diabo Outro bem Está na igreja Outro bem Está nas trevas Em nome de Jesus Entre no santuário Hoje E quando eu entrar No santuário De Deus Tu verás Que tudo Irmãos Será esclarecido Como foi esclarecido Aqui Para a vida De Azaf Ele dizia assim Eu entrei no santuário Então entendi O fim Deras Louvado Senhor Vamos falar Eu tenho dificuldade Irmãos Eu estou sentado ali E os meus olhos Irmãos Parecem Em 360 graus Eu escuto Maru Descrianças E falo Maru Maru Eu vejo pessoas Conversando na igreja Eu vejo pessoas Conversando Sendo Atentos Da igreja E por interessante Alguns No facebook Têm da igreja O dia Que você estiver Falando comigo De um assunto Muito importante A respeito De uma necessidade Tua Você vai ter Pastor Ou é o seguinte Olha Eu queria que Se eu tivesse Comunicação Que você falasse Aqui Pastor Ou tal E comece A expressar Eu simplesmente Chegar E enviar As respostas Para você Como é que Você vai Me interpretar Isso Falando Casando Não Pelo amor de Deus Falando Casando Não Mas eu vou Diga outra Coisa Você está Falando comigo De um problema Teu De uma necessidade Tua Algo Que você Que é uma A orientação Pastoral E você Vem procurar E quando você Vai falando comigo Irmão Eu estou mexendo Aqui Irmão Sei lá Facebook Mas você Vem cá Pastor Eu queria Que você orasse Por mim Como é que Você interpreta Isso Falta De educação Eu não vou Mas falar Com esse pastor Não Esse pastor Não Eu vou Mas está Falando Não Eu estou Falando Com ele Mexendo O celular Eu estou Falando Com ele E enviou As costas Para mim Isso Não é Verdade Mas Quantos Tem feito Isso Para Deus No momento Da mensagem No momento Da palavra Eu fico Conversando Na hora Do culto Cutucando Seu vizinho Na hora Da mensagem Da palavra De Deus Eu fico Eu fico Sabe Quando eles vão Entender isso Irmãos O que eu estou Falando O dia Que eles Entrarem No tempo Do Senhor O dia Que ele Entrar No altar De Deus Ele Compreenderá Tudo Porque enquanto Não entra Irmãos É Compreensível Pastor Eu não entendo A sua fala Pastor Eu não entendo Toda essa preocupação Toda essa palavra Eu não entendo Mas Deus Eu não entendo A partir de hoje Entre o tempo Do céu É a partir do momento Você entrar no tempo De Deus Tu saberás Ouvir todas as coisas É entrar na igreja de Deus É entrar na igreja de Deus Com o desejo de mudança A Deus Eu preciso Lutar Eu não posso Você ter Nessa fonte Eu não posso Continuar Nessa bandeira Senhor Eu preciso Lutar A salve Naquele dia Entrou com o desejo De mudança A salve Naquele dia Aleluia Ele queria Que Deus falasse Com ele Naquele dia Ele entrou Com o convicto Que quem precisava Lutar Não era Deus Quem precisava Lutar Não era o ministério Quem precisava Lutar Não eram os músicos Mas quem precisava Lutar Era o próprio A salve Eu preciso Lutar Eu não posso Continuar Nessa bandeira Querido irmão Seja sincero Irmãos Você que é pastor Você que é evangelista Tu és que presbita Tu és Um membro Da igreja Seja sincero Tem alguma coisa Na sua vida Que precisa mudar Tem 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 alguma coisa Que na sua vida Não pode continuar Dessa maneira Tem Pois é Grande Quer te ajudar Graças Eu gostaria que você saia do seu lugar Se você tem coragem aqui na frente Tem coragem Tem coragem aqui na frente Vem Se você não tem coragem Vem Hoje E tu saberá O fim de todas as coisas Enquanto te ver fora Incompreensível Inadmissível Olha Não compreendo Não entendo Não sei Enquanto tu Entra no tempo de Deus 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 te revela A sua vida Deus te revela O seu mistério Deus te revela Aleluia Na tua alma No teu espírito Na tua palavra Aleluia Aleluia Meu Deus e meu Pai Ouvindo o Senhor Na tua palavra E temi Eu temi Senhor Espírito Santo De Deus A tua palavra Senhor Meu Deus É terra Ela é pura Senhor Oh Espírito Santo De Deus A tua palavra Senhor Meu Deus Quando ele bate No vaso sujo Senhor É batirar as impurezas Porque a palavra É pura A palavra Senhor De Deus Eterno É cristalina Meu Deus E meu Pai No nome De Jesus De Nazaré Senhor Faça Pai querido O que tu fizesse Na vida De a sábio Senhor Quando ele Todo o triplo Senhor Pai Quando ele Todo o triplo Senhor Pai Ele vem Entender Ele vem A compreender O fim de todas Delas Senhor Eu sinto Deus Eu sinto Deus Eu sinto Deus Eu sinto Deus Oh Aleluia Eu sinto Deus 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 Como em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e na palavra da gravação do céu, e na palavra da senhora, Santo é o Senhor, é teu reino, nos cantos, a vontade de ser santos, Em nome de Jesus, e na palavra da gravação do céu, e na palavra da gravação do céu, Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer É o reino do Deus O poder de Jesus A minha nova A minha vida Em todo o tempo